Uma operação de combate ao crime de tráfico de drogas foi realizada na cidade de Matipó, na região da zona da Mata Mineira. Duas pessoas foram presas em uma quantidade de drogas apreendida. Mandados de busca e apreensão em desfavor de dois irmãos, um de 20 e outro de 24 anos. Suspeitos de chefiarem uma organização criminosa na região foram cumpridos. De acordo com a PM, a dupla tem ligação com traficantes da área rural de Manhuaçu. O grupo intimida a população por meio de disparos de arma de fogo. Por meio da ajuda dos cães de faro Aquiles e Cacau, quantidade de maconha, pedras de craque, balança e dinheiro foram apreendidos. Celulares serão periciados para encontrar outras evidências.